Barulhando todas as favelas é o DJ maloca original E tu toma lotada com rab, tu toma, tu toma sua vaca safada E tu toma lotada com rab, tu toma, tu toma sua vaca safada Tu toma leite, fica fortinha, não seja uma menina fraca Pra tomar, tomar socada, pra aguentar, aguentar socada Anestesiada, com a xerequinha na vara E toma, toma socada, aguentar, socada, socada, socada Aguentar, aguentar, socada, tomando sal, ladrão, a pena, pica bambiada Ela tá com fogo na xereca, ela quer me dar, então vem pra cá A tropa do sem carinho pro beco vai te levar Vagabudo vai te botar pra mamar, os vagabudo vai te botar pra mamar Vai meu piro, se soube, eu te boto, cara bobo de lambuzar Vagabudo vai te botar pra mamar, os vagabudo vai te botar pra mamar Vai meu piro, se soube, eu te boto, cara bobo de lambuzar Vai meu piro, se soube, eu te boto, cara bobo de lambuzar Vagabudo vai te botar pra mamar, os vagabudo vai te botar pra mamar Quando eu soco forte, quando eu soco forte Ela fala que vai aguentar, porque a mãe dela não criou uma mina fraca E tu toma botada com raiva, e tu toma botada na xeca safada E tu toma botada com raiva, sua piranha safada E tu toma botada com raiva, sua piranha safada Toma leite, fica fortinha, não seja uma menina fraca Pra tomar, toma socada, pra aguentar, aguentar socada Anestesiada, com xericinha na vara, e tu toma, toma socada Aguentar, aguentar, socada, socada, socada Aguentar, aguentar, socada Tomando sao la dando a pena, fica pambiara E tu toma socada, e tu toma socada Aguentar, quenta essa precada Então, toma socada, aguentaenta, quenta snowflada E tu toma socada Agora ela ta com fogo na xeric, ela quer me da, então vem pra casa Atrapado sem carinho, o pobreco vai te levar Vagabudo vai te botar pra mamar, os vagabudo vai te botar pra mamar Faz meu piloto de sorvete, bota na boca o seu lampousar Vagabudo vai te botar pra mamar, os vagabudo vai te botar pra mamar Faz meu piloto de sorvete, bota na boca o seu lampousar Faz meu piloto de sorvete, bota na boca o seu lampousar Vagabudo vai te botar pra mamar, os vagabudo vai te botar pra mamar Dói, 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 dói. Dói, 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 dói.